Seja bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e agora vou responder a dúvida de Dallas Contabium, tá? Me mandou pelo Instagram, a Dallas. Se você também tem alguma dúvida, pode mandar no Instagram somatize__edna ou dúvidas somatize arroba gmail ponto com também. Vou colocar aqui nos comentários que assim que for possível eu respondo pra você. E se você que está em casa me mandou alguma dúvida essa semana, fique tranquilo que ao longo do dia ela vai ser respondida. Gente, eu estou com muita dúvida pra responder e domingo é o dia que eu tenho pra gravar essas dúvidas, tá? Então eu estou aqui gravando o dia inteiro e eu vou ficar postando vários vídeos pra poder responder a todo mundo, tá ok? Então aguarde que já está chegando a sua resposta. A dúvida da Dallas é uma equação de segundo grau, onde tem uma letra diferente dentro dela, a letra M. E a pergunta é justamente essa. Descubra qual que é o valor da letra M para que a equação do segundo grau tenha o número 3 como uma de suas raízes, né? Então o que a gente vai fazer, Dallas? Quando eu falo, quando eu sei a resposta de uma equação de segundo grau, que a gente chama de raízes, né? Significa que, o que é a raiz de uma equação? Significa que é o número que eu substituo no X dessa equação e acho 0 como resposta. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir o meu X pelo número 3, porque a questão me afirmou que 3 é uma de suas raízes, e igualar a 0, tá? E aí vai sobrar a letra M e aí, consequentemente, eu acho o valor dela. Então, ó, a equação tá aqui, 5X ao quadrado menos 2M menos 1 vezes X, mais 2M igual a 0. Então se uma das raízes é 3, eu vou substituir o número 3 no lugar do X, tá? Então vai ficar 5 vezes 3 ao quadrado, porque o X está ao quadrado, então 3 também ficará menos 2M menos 1 vezes 3, mais 2M e igual a 0. Já está igualado a 0 mesmo, né? Então nós substituímos a equação, o X da equação pelo número 3, que é a raiz dessa equação. Aí repare que vai ficar só a letra M. E aí agora vai ser fácil, é só resolver. Essa equação ficou aqui, uma equação agora mais simples, de primeiro grão, e tá resolvido o seu problema, Dallas. Ó, fazer aqui primeiro a potência, vou ter aqui 5 vezes 3 vezes 3 é 9, menos... Aqui eu vou ter que multiplicar o 2M vezes 3 e o menos 1 vezes 3. Vou manter a resposta num parênteses por causa desse menos ali, pra eu não me esquecer que o menos na frente do parênteses inverte o sinal de tudo que vem antes. Então vou fazer assim, 2M vezes 3, 6M, menos 1 vezes 3, 3. Tá? Então já fiz a multiplicação e vou repetir, mais 2M igual a 0. Aí pra cá, 5 vezes 9, 45. Esse menos, como eu disse, ele vai mudar o sinal dos dois termos que vem dentro do parênteses. Então vai ficar menos 6M, menos com menos, mais 3, mais 2M igual a 0. Então repetir e repetir. Aí aqui eu tenho menos 6M com 2M, posso juntar, menos 6 com 2, menos 4M. E esse 3 com 45 dá 48. Vou trazer pro outro lado, né, equação de primeiro grau. Lembrando que ele tá somando, ele vai subtraindo, né, com a operação inversa. Então eu tenho que menos 4 vezes o valor de M dá menos 48. Quando a letra tá negativa, o que a gente faz? Multiplica por menos 1. Então mudamos o sinal da nossa equação. Então 4M igual a 48. E aí nosso M vai ser 48 dividido por 4, 12. Então Dallas, tá aí qual o valor de M. Para que essa equação tenha uma das raízes sendo 3, o valor de M é 12. Espero que você tenha gostado. E vou gravar também o seu segundo vídeo que você me mandou, dois vídeos. Tá ok? Não sai daí que já já entra o seu segundo vídeo. Um super beijo. Tchau.